O PROCON de Jundiaí está utilizando um novo sistema de atendimento, a Carta de Intenções Preliminares. Para conhecer mais sobre este sistema, o jornalismo da Rádio Difusora vai conversar agora com o coordenador do PROCON local, a Dilson Garcia, a Dilton Garcia. A Dilton, como que funciona esta Carta de Intenções? É a famosa CIP eletrônica, a Carta de Informação Preliminar. Como é que funciona isso atualmente? O consumidor faz a reclamação conosco, nós temos que comunicar ao fornecedor dessa reclamação, portanto é enviado uma correspondência e essa correspondência terá um prazo, a partir do momento que o fornecedor recebe, terá um prazo de 10 dias para a resposta. Acontece que, pelo envio da correspondência, a resposta que é de 10 dias e mais o envio da correspondência pelo fornecedor até o PROCON, leva em torno de uns 30 dias. Portanto, a gente marca o retorno do consumidor no prazo de 30 dias. Com a implantação desse novo sistema, a partir do momento que o consumidor fizer a reclamação, imediatamente o fornecedor receberá essa CIP eletrônica através de um e-mail, ele terá o prazo de 10 dias que não muda, só que esse contato será imediato. Porque o retorno do consumidor, que é de 30 dias, ele vai passar a retornar até o PROCON no prazo de 10 dias. E a CIP eletrônica, ela gera economia aos cofres públicos? Olha, nós temos um gasto médio aí de 75 mil reais por ano com correspondência. A nossa proposta é que, em curto prazo, a gente reduza isso em 70%. Por quê? Nós temos o gasto da correspondência que ela é por AR, nós temos o gasto com papel, com envelope, com impressão, inclusive vamos contribuir para o meio ambiente, né? Será menos papel aí para a rua e, num curto prazo aí que a gente consiga a adesão do maior número de fornecedores possíveis, a gente vai estar reduzindo e muito bem o gasto com dinheiro público. E os benefícios para o órgão e também para o reclamante? Comenta para o ouvinte. Olha, os benefícios são para todas as partes. Uma vez que, com essa diminuição do prazo, o consumidor vai ter uma resposta mais rápida. Para o PROCON, essa resposta mais rápida representa, efetivamente, o nosso trabalho, que é buscar sempre um trabalho eficiente. E para o fornecedor é buscar responder essa demanda de forma rápida, sendo positiva ou negativa, mas ela vai estar dando uma resposta ao seu cliente e, obviamente, em sendo satisfatória, o consumidor vai estar aí fidelizando, né? O fornecedor vai estar fidelizando o seu cliente. Nós estamos entrevistando no Jornal Difusora o Adilton Garcia, ele é coordenador do PROCON de Jundiaí e estamos comentando na nossa entrevista sobre o sistema de CIP eletrônica. Adilton também está nos nossos estúdios participando da entrevista o doutor Simão. Bom, enquanto o Rogério fazia a pergunta sobre o novo método, um ouvinte aqui ligou questionando sobre a questão lá do telefone, lá do rio acima, onde existe uma divergência entre a concessionária e a fornecedora do serviço. Sim. Como é que foi resolvido isso? Em que pé está, Adilton? É o seguinte, lá existe uma discussão judicial entre a empresa Rota das Bandeiras e a telefônica. Por quê? A empresa Rota das Bandeiras, ela retirou isso por ordem judicial, ela tinha ordem para isso, retirou os posses que passavam os cabos telefônicos, em razão de não aceitar que a empresa telefônica utilize do solo sem ter nenhum custo, sem pagar pelo uso desse solo que é da Rota das Bandeiras. Então isso virou uma briga judicial muito grande, nós entramos nesse circuito, uma vez que as reclamações começaram a chegar, conseguimos aí fazer esse contato com a telefônica, com a empresa Rota das Bandeiras, chamamos aqui, chegamos ao consenso de que o serviço deveria ser restabelecido imediatamente, mesmo que de forma precária, o que depois não foi cumprido pela Rota das Bandeiras, então eu encaminhei toda a documentação para o Ministério Público. E o Ministério Público acabou agendando uma reunião entre Procon, Rota das Bandeiras e Telefônica, e não chegou a um acordo. Só que, acabei até informando a telefônica, falei, pô, vocês deviam entrar com uma ação judicial, em se tratando de serviço essencial, para restabelecer imediatamente o serviço. Foi o que aconteceu, eles conseguiram se eliminar para restabelecer. Acontece que os cabos, eles não estão em postes, né? O que acaba, os caminhões da Rota das Bandeiras, enfim, os tratores, acaba às vezes rompendo esses cabos e a telefônica tem que fazer o reparo. Então, até que se resolva isso judicialmente, infelizmente os consumidores estarão sofrendo com essa situação. Mas, tanto nós aqui do Procon, quanto o Ministério Público, está acompanhando, e nós vamos ter que tomar as providências cabíveis. Adilto, a gente está passando por uma onda de inflação, e fica difícil, muitas vezes, o consumidor acompanhar. Como é que está sendo a fiscalização com relação àqueles comerciantes que insistem em não colocar o preço na mercadoria? Olha, o preço na mercadoria, ele é obrigatório. Então, o consumidor pode fazer a denúncia, nós temos as nossas operações de fiscalização, mesmo que cotidiana. Nós identificando a falta de preço, a infração, nós identificando a falta de preço, isso ocorre em multa. Nós temos já feito algumas operações, tanto nós quanto a Fundação Procon, e autuamos algumas empresas de Jundiaí, em razão dessa falta de preço. Claro que o nosso objetivo é sempre educar, mas quando a questão é muito gritante, a falta de preço em vários produtos, aí não tem como, nós temos que, sim, aplicar uma multa. Mas, fora isso, o objetivo nosso é educar para que esse fato não ocorra. Adilton, agradecemos a sua participação, a participação do doutor Simão na entrevista. Mais alguma informação que você gostaria de acrescentar? É importante que o fornecedor que esteja nos ouvindo, que queira ter acesso ao sistema da CIP eletrônica, que possa fazer o contato conosco pelo e-mail, que é proconjundiaí.com.br, repetindo, proconjundiaí.com.br, que nós vamos dar toda a orientação e ensinar como funciona esse procedimento. Entrevistamos a Dilton Garcia, ele é coordenador do PROCON de Jundiaí, sobre o sistema de CIP eletrônica.